Muitas pessoas acreditam, sabe, erroneamente, que o abusador vai ser ruim o tempo inteiro. Não, 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 não. Narcisistas, eles vão sempre andar em polos. Uma hora vão aparecer extremamente doces, afáveis, sabe, o alecrim dourado, e depois ele vai se revelar, realmente, toda a sua face de humilhação, toda a sua face de controle, toda a sua face de agressividade. E é por isso que é tão difícil sair dentro do relacionamento abusivo. Por quê, gente? Porque a bondade também é uma arma de manipulação. Porque quando ele aparece bonzinho, sabe, aí a carta fica na tua mão. Aí você se sente obrigada a perdoar, a dar mais uma chance, a acreditar que vai mudar, porque é justamente isso que ele vai trabalhar com você. Afinal de contas, né, a gente precisa sempre dar mais uma chance. A gente se torna obrigado a aceitar o narcisista de novo. Já no início ele vai prometer um monte de coisa. Ele vai trazer pra você, sabe, uma imagem de uma pessoa encantadora. E aí você vai lá e acolhe o coitadinho, o bonzinho, o frágilzinho, o ursinho carinhoso. Então você vai começar a aceitar um monte de coisa em nome da bondade, em nome do esforço, em nome da palavrinha bonita que ele vai deixar, em nome das promessas. Você vai passando por cima de um monte de coisa. Então quando o bonitão lá, bonitona, quer alguma coisa, o que ele vai fazer? Ficar bonzinho. Vão sempre ficar bonzinho, gente, quando se sentem ameaçados. Quando você já não aguenta mais, entendeu? Tanto humilhação, tanto xingamento, tanta traição, tanta mentira, tanto engano. Quando você descobre tudo. Quando você realmente tá disposta pra um fim no relacionamento. Prão, virou a chavinha. No outro dia, tá bonzinho. Aí vai te mandar mensagem. Agora eu descobri que você é a mulher da minha vida. Tudo vai ser diferente. Mas aí, quando você realmente passa a acreditar, tudo degringola de novo. E volta sempre pior. Não caia na bondade do narcisista, ok? É fake, como tudo que eles fazem. Vem comigo para a mudança de vida. Você pode marcar sua sessão de terapia individual comigo. Também nós agora temos terapia em grupo. Então vem com a gente mudar de vida, para que você possa quebrar esse ciclo abusivo. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Amém.